Muito bom dia para você telespectador, internauta que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje a gente começou a nossa programação, nossa transmissão no horário diferente, agora pela manhã, porque essa semana, durante toda a semana de segunda a sexta-feira, nós vamos ter as audiências públicas da lei orçamentária anual para 2018 e também as discussões do plano plurianual 2018-2021. Então, teremos essas transmissões de segunda a sexta, lembrando que de terça e quinta, as audiências públicas acontecem somente pela manhã, serão 25 audiências públicas que vão tratar do orçamento das secretarias, das coordenadorias e também das empresas públicas e autarquias. Hoje pela manhã serão três audiências públicas e mais quatro à tarde, vamos falar rapidinho quais serão. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a audiência pública da Secretaria de Obras, na sequência a Secretaria de Justiça. A terceira desta manhã será a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e à tarde, a partir das duas da tarde, você vai acompanhar as audiências públicas de meio ambiente do IPREF, que é o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos aqui de Guarulhos, Habitação e Coordenadoria da Defesa Civil. Agora, de manhã, nessa primeira audiência pública dessa série que vai acontecer durante toda essa semana, eu estou com o secretário de obras, o senhor Linaldo Koga. Secretário, muito bom dia. A gente já queria que isso adiantasse um pouquinho da audiência pública, falando para a gente aí, qual que é a previsão de orçamento da sua secretaria, da pasta de obras, para o ano de 2018? Bom dia, telespectadores da TV Câmara. Hoje a audiência da Secretaria de Obras contempla o orçamento do ano de 2018. Está calculado em por volta de R$ 77 milhões no total. Ela inclui o orçamento da secretaria, junto com as emendas estaduais e federais, junto com também o COSIP, que é da parte de iluminação pública de Guarulhos. Agora, secretário, o que vocês vão priorizar durante todo o ano de 2018? Como que vai ser? Onde que vocês vão investir esses R$ 77 milhões? Boa parte desse valor vai estar investido na área de iluminação pública, que é o orçamento maior da secretaria. Esse ano de 2017, nós priorizamos as obras que estavam em andamento e as obras paralisadas da gestão anterior. Em 2018, iniciaremos novos projetos e novas obras na área de infraestrutura, pavimentação e iluminação. Tem alguma obra importante que o senhor poderia dar, um exemplo para a população? A obra mais importante prevista para o ano que vem é a ligação João Paulo Dutra, na altura do quilômetro 204. É uma ligação importante que ele vai desafogar o trevo de Bom Cesso e a Juscelino. E só para finalizar aí a nossa entrevista, com relação ao plano plurianual, o que o senhor destaca de importante durante esses próximos quatro anos? Olha, nós vamos focar o investimento em infraestrutura, que é a parte mais deficitária do município, pavimentação, asfalto, e a gente tem muita coisa nesse sentido para trabalhar. É o foco principal da secretaria, junto também com a iluminação, a modernização de LED. Isso, por enquanto, é o principal objetivo nosso da secretaria. Então, teremos uma iluminação, lâmpadas de LED nas ruas de Guarulhos? Isso. Então, está certo. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agora, telespectador internauta, você acompanha a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da audiência pública da LOA 2018, da Secretaria de Obras. Eu me despeço. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2018, Projeto de Lei 5027-2017, Alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, Projeto de Lei nº 5026-2017, e o Plano Plurianual para o Quadriâneo 2018-2021. Projeto de Lei nº 4331-2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para sua explanação. E, em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por cinco minutos, e aos demais interessados, por dois minutos. Na sequência, o secretário efetuará os esclarecimentos. Eu gostaria de convidar o secretário de obras, Linaldo Koga, a participar aqui da mesa. Já gostaria de anunciar os munícipes que tiverem interesse de usar a palavra, fazer a inscrição aqui ao fundo da mesa, com o Marcelo, que vai estar anotando o nome de vossas excedências. Gostaria de convidar para compor a mesa o agente orçamentário, Selma Martini. Diretor de Infraestrutura, Adelci Teixeira. Diretor de Obras, Alexandro Mendonça. Bom dia, tudo bem? Bom dia, vai. Passa a palavra para o senhor secretário Linaldo Koga, Secretaria de Obras. Bom dia. Agradeço ao vereador Wesley, presidente dessa audiência, pública, agradeço também aos vereadores e vereadoras presentes, senhoras e senhores. Secretaria de Obras, secretário de Obras, Linaldo Koga. Hoje, vou anunciar algum nome dos diretores presentes e também não presentes. Diretor de Infraestrutura, Aldeci Teixeira. Departamento de Edificações, Leonardo Carnavale. Departamento de Planejamento e Projeto, Matheus Fassini. Departamento de Iluminação Pública, Mário Arada. Departamento de Obras e Iluminação Direta de Manutenção, Alessandro Mendonça. E ao meu lado, Selma Orçamentária. A Secretaria de Obras está instalada atualmente na Avenida Láudio de Gusmão Silveira, 580, no Jardim São Geraldo, desde abril desse ano, para uma economia de aproximadamente de um milhão de reais em aluguéis. O local é local próprio da Prefeitura. Algumas obras... O trabalho da Secretaria de Obras nesse ano de 2017 foi dar sequências às obras da gestão anterior e algumas obras paralisadas que nós retomamos esse ano. Podemos setar por alto algumas ruas que foram entregues, concluídas nesse ano. Rua Joaquim Miranda, Rua Anitta Garibaldi, Rua Landris Salles, Rua Sumé, Rua Areal, Rua 1, 2 e 3 do loteamento São Judas, Rua Santa Vitória, Mineiro, Diorama, Trecho da Vínia e da Guinle. Essas obras foram entregues esse ano até a presente data. Outras obras com previsão de entrega, mas já para o ano de 2018, Estrada Pimenta e São Miguel, Rua Simão Pereira e Rua Montes Claros, Avenida Cumbica, obras do reservatório Tietê Soberana, conhecida como Minas Gerais, obras do reservatório Jacinto. Essa obra do Córrego do Jacinto, que é conhecida como Piscinão de Vila Galvão, a parte de canalização 100% concluídas, e a parte do reservatório, que é o piscinão, 95% concluída. A previsão de entrega é para meados do mês de dezembro desse ano. Obras previstas para 2018. Essas obras previstas para 2018 são obras que são do recurso das emendas parlamentares federal, estadual e municipal, além dos royalties, que a Secretaria de Obras recebe pelas empresas petrobras, etc. Nós estamos prevendo para essas obras para 2018 a Rua Cordeiros, Vila Nova, Bom Sucesso, recapagem da Estrada do Caminho Velho em Pimentas, recapagem da Avenida Rio Leal, Jardim Presidente Dutra, obras de recapeamento da Avenida Carmela Dutra, obras de recapeamento da Avenida Barbeguim, ou Avelino Machado e Viela Palmares, obras de recapeamento de Dr. Penato de Andrade Maia, recapeamento de Rua, Montes Claros e Via Chiapeta, Parque Alvorada. Além de outras aqui, que eu vou ficar muito extenso dizer todas. A continuidade da Drenagem para a Vendação da Rua Uborussi, Vila Boa Nova, Palmeira, Rossi, Santina, Renascença. Obras de contenção de encostas nas ruas Orquídea, Umbici e Boa Nova. Essas obras são para evitar crises na época de chuvas. A Ligação Viária, Papa João Paulo, Presidente Dutra, no quilômetro 204. A gente costumava dizer que era Jacopês, segundo nós vamos renomear como Ligação Papa João Paulo I, Rodovia Presidente Dutra. Essa obra, ela já está com uma parceria junto com a CCR, que será feita a transposição por baixo da Via Dutra e a Ligação Viária até a João Paulo. Ela vai ajudar a desafogar o trânsito lá no Trevo de Bom Sucesso e na Justelina. Outra obra de importância que vai ocorrer no ano de 2018 é uma parceria com o Daê, que é a canalização do córrego Baquerivu, onde a contrapartida da Prefeitura é a área para o reservatório de retenção, a RB5. Na Ponte Alta, o reservatório vai ocupar uma área de 230 mil metros quadrados com volume de retenção de 650 mil metros cúbicos. Quanto à edificação, nós estamos gerenciando já nesse ano de 2017 e início de 2018, a ata de registro de preços de manutenção de próprios municipais de edificações, a ata de manutenção de sistema elétrico e a ata de sistemas hidráulicos dos próprios municipais. Explicando mais ou menos isso, é uma ata em que as secretarias podem aderirem e ter a reserva do trabalho mais velozmente sem a necessidade de licitação individual. Gerenciamento das obras do Guaro Jovem, CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, CRES, Centro de Referência Estudo Especial de Assistência Social, CAPS-AD, Centro de Assistência Psicossocial, Álcool e Droga, e o AIJ, Unidade de Acolhimento Infanto e Juvenil. Os projetos previstos para 2018, podemos dizer, projeto de pavimentação em Drenagem da Avenida Martins Júnior, Rua Armando B. Almeida, no Taboão. Projeto de pavimentação no Jardim Lebron, Jardim das Olivas 2, Avenida José Antônio Cabral e Rua José Roberto Liota, Rua Nuporanga, Jardim de Bela Vista, Rua Chumbo e Filomena Vertoni, Parque Micaio, Rua Lázaro de Almeida Campos. Outra atribuição da Secretaria de Obras faz referência à iluminação pública. Ela é um departamento onde o Mário é o diretor e ela tem uma série de problemas de iluminação que foram herdados do passado. Nós temos em Guarulhos um parque de 61.520 pontos, sendo 55.520 de iluminação convencional e 6.000 de iluminação ornamental. As luminárias que necessitam de manutenção são aproximadamente 5.500 e é um serviço contínuo, porque por dia costuma ter problema 40 unidades por dia. Atualmente, há 3.700 pedidos de manutenção que foram entrados pelo FASO, pelos ofícios da Câmara Legislativa. Até outubro de 2017, foram atendidas 1.347 solicitações por equipe própria e funcionário do Departamento de Iluminação Pública e 7.500 pela empresa Tervan, totalizando 8.847 solicitações e manutenções atendidas. Para 2018, nós já estamos elaborando a modernização da iluminação do Bosque Maia em LED, modernização da iluminação da Avenida Paulo Fassini em LED, modernização das praças para iluminação de LED, implantação de mil novos pontos de iluminação em vários pontos da cidade. Plano de expansão, modernização, efetivação de iluminação pública. A PPP da iluminação está sendo elaborada pela FIP e deve ser objeto de apreciação no próximo ano. Vamos agora ao que acho que mais interessa. O orçamento previsto para 2018 é de R$ 77.981.169,00, com recursos próprios de R$ 5.224.000,00. Os recursos vinculados somam R$ 7.88.000,00, sendo do governo federal R$ 3.5.000,00, e do governo, desculpa, do governo estadual R$ 3.5.000,00, e do governo federal R$ 3.588.000,00. Ela pode ter uma alteração por conta dos royalties, que são pagos mensalmente. Recursos da CUSIP, R$ 52.000,00,00. CUSIP é a parte da iluminação pública. A folha de pagamento vai consumir R$ 13.669.169.000,00, totalizando R$ 77.981.169,00. Alguma coisa da outra, até 2021? Fala lá. Os trabalhos que vão ser feitos na PPA até 2021 é referente basicamente na área de infraestrutura, que agora todos sabem, não é necessário falar, ela está muito carente na área de pavimentação, asfalto, isso na área central e como na periferia. Também, iluminação pública também é um problema que nós estamos tentando resolver, não tentando não, veremos resolver, atendendo ao plano de governo do prefeito Guti até 2021. Obrigado. Obrigado, secretário. Nesse momento encerro as inscrições para os munícipes e passo a palavra aos vereadores que tiverem interesse em se pronunciar. Algum vereador que queira fazer alguma pergunta? Vereador Moreira, por favor, se dirigir à tribuna. Bom dia, secretário, bom dia, presidente dessa audiência, qual cumprimento dos outros nobres vereadores, bom dia, assessoria dos vereadores, público que nos assiste. Eu só quero fazer uso dessa tribuna, senhor secretário, porque eu vi bem atento, vossa excelência, citar o que eu chamo de futuro túnel da Avenida Bilinep, que já cheguei a falar nessa tribuna aqui, no passado, que aquele túnel chamava-se túnel no primeiro de abril. E porque foi uma promessa da campanha de 2009, desculpa, de 2007. E de 2007 para cá foram somente promessas. Houve alguns movimentos de terra, sondagem, isso e aquilo lá, porque começou com o túnel da Bilinep, eu sempre sou repetitivo aqui, virou Antônio de Sousa, depois virou continuação da Avenida, da Jaco Pêssego. E eu vejo que é a solução para aquela região, porque o trevo de bom sucesso ao ser concluído, já estará totalmente obsoleto. Você vê que para vir para cá, não só eu, como tem mais vereadores daquela região, de manhã a gente fica procurando alternativas, vêm, como a gente chama, por dentro, por Cumbica, pela Santos Dumont, vêm furando o trânsito para tentar chegar no horário, que é muito difícil. E ali, houve muito progresso, secretário, mas houve progresso, eu sempre falo, às custas de nós, trabalhadores. Porque cheguei naquela região em 82, e eu não vejo, por exemplo, você pega o Jardim Nova Cidade, eu não vejo nenhuma obra desse governo que passou no Jardim Nova Cidade, infelizmente, nem no Normândia. Então, ali precisa de muita atenção, eu vejo que a V. Exª fala também da iluminação pública, eu gostaria que a V. Exª desse uma atenção à nossa região, à região ali de Cumbica, Vila Paraíso, Parque Alvorada, que é uma região que ainda precisa de parque industrial, e ainda precisa de melhorar muitas melhorias na área de iluminação pública. Está bem feio ainda. E eu só queria mesmo ressaltar o túnel, porque o túnel é uma esperança para nós. O prefeito Gutio realmente prometeu no dia que estava inaugurando o CEMEG de Cumbica, e ele ressaltou que iniciaria essa obra no seu governo. E V. Exª me dá uma esperança que ter uma parceria com a CCR Nova Dutra para o ano que vem me deixou muito feliz. e eu desejo boa sorte à V. Exª e a nós todos também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Moreira. Após as perguntas dos vereadores e dos munícipes, o secretário irá responder. Mais algum vereador que queira fazer uma pergunta? Vereador de Milso. Obrigado. 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 Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o vereador Wesley Casaforte, nosso colega aqui de Câmara, preside esta rodada de várias audiências públicas. Cumprimentar o Aldeci, o Leonardo, o Matheus, o Mário, o Alessandro, a Selma, que compõem a equipe, e cumprimentar o secretário Linaldo Koga. Cumprimentar meus colegas vereadores, João, Geraldo Celestino, Romildo, Romulo Ornelas, Carol Moreira, Jorginho, Jorge Tadeu. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Estão todos aqui. E eu gostaria de fazer algumas ponderações, secretário, sobre a questão do que está na peça orçamentária exatamente. Nós temos uma previsão de 10,16 milhões para investimento. Isso é o que foi encaminhado a essa casa. Nesse total, tem 700 mil para equipamentos, 840 mil para material de consumo. Nos preocupa, por exemplo, 840 mil lá para material de consumo, e a gente sabe que é dessa rubrica que sairá uma boa parcela de compra de material para o sistema de mutirão na cidade. Então, eu gostaria de saber se é isso mesmo ou se pode utilizar alguma outra rubrica, se vocês estão prevendo. No meu entender, orçamentariamente, teria que sair daqui obrigatoriamente. Eu acho que é pouco para uma cidade que necessita de pavimentação em sistema de mutirão. Para nós, aqui no orçamento, consta como obras. O vereador está me corrigindo ali, dizendo que está em serviços públicos. Para nós, consta como obras. Mas tudo bem. Se for isso, na audiência da Secretaria de Obras, nós faremos aqui a mesma pergunta. Dos 10,16 milhões, nós temos 20 milhões em caixa que é recurso federal das obras da Avenida Minas Gerais, na região do Lavra Soberana. Então, gostaria aqui de esclarecimento sobre isso. Se esses 20 milhões que tem em caixa, ele não está constando no orçamento, porque 10, obviamente, é menos do que 20 milhões. Então, gostaria de saber por que não consta aqui. Nós temos 13,67 milhões para pessoal em encargo, sendo que na rubrica 11, 011, que é a rubrica para pagamento pessoal, nós temos 10,73 milhões e o caldo que a gente faz das folhas anteriores é que a Secretaria tem um custo de 13 milhões sem reajuste, só o salário, sem pensar reajuste. Então, nós teríamos aí já uma diferença, um orçamento com uma diferença de 3 milhões. Sobre a questão da COSIP, a COSIP tem uma previsão de arrecadação de 55 milhões e uma previsão de despesa de 52 milhões. Então, tem uma diferença de 3 milhões e esse recurso só pode ser utilizado na questão da iluminação pública. então, acho que fica uma diferença que parece pouco mais para a quantidade de vias às escuras que a gente tem acaba sendo importante esclarecer. Eu vou citar aqui, por exemplo, um outro problema que a gente verifica, 2,4 milhões para investimento e a diferença para 52 seria para manutenção. Qual o problema? Nós temos diversas vias que não trata-se de manutenção. Vou citar um caso aqui para não ficar particularizando demais a discussão. Mas, por exemplo, Jardim Adriana. O Jardim Adriana tem um problema gravíssimo de falta de iluminação. Lá não é manutenção, é extensão. Então, ou seja, como Jardim Adriana eu poderia passar aqui um rosário de outras ruas que precisam de extensão e não de manutenção. Então, gostaria aqui de saber. Sobre obras, ali, Martins Júnior, a ligação do Santo Emílio e do Jardim Acácio, gostaria de saber se esse trecho de pavimentação que liga esses dois importantes bairros está previsto no orçamento. Por fim, eu fiz questão de apontar, fazer esses apontamentos, porque nós fizemos um debate já pela imprensa, tanto eu como líder do governo, sobre a questão que os outros orçamentos que vieram para essa casa nos últimos 20 anos eram orçamentos irreais. Eram orçamentos que não condiziam com a realidade e dessa vez o orçamento viria justo, viria exatamente o que vai ser arrecadado e o que vai ser gasto. Eu já disse em um dos jornais aqui da cidade que isso é impraticável. Isso depende do desenvolvimento da economia, depende da arrecadação, depende do fluxo, depende de precatório, depende de tanta coisa que, na verdade, é impraticável você mandar o orçamento exatamente o que vai entrar. Só se você fosse vidente, tivesse o poder de adivinhar como é que vai se comportar a economia até o final do ano. Então, gostaria de deixar claro que existem essas diferenças até para deixar registrado que é natural e normal que aconteçam desde que não saiam muito do parâmetro. E, por último, eu nem ia tocar nesse assunto, secretário, duas coisas. Uma é a PPP para iluminação pública. Gostaria de deixar registrado na ata que a gente continue entendendo que o serviço público, o departamento de iluminação pública ou a Proguaru tem condições de realizar esse serviço. A PPP, nós vamos perder uma parte desse dinheiro para a empresa que vai ganhar a licitação. Outras cidades que fizeram o PPP passaram dois, três anos discutindo com muita judicialização. São licitações grandes, é uma briga danada e você não consegue concluir o processo licitatório, não por incompetência da administração, esta ou aquela... Para concluir, vereador. Para concluir. Não por incompetência desta ou daquela administração, mas porque são concorrências que são extremamente disputadas e acabam judicializando e você não consegue assinar o contrato e passado esse tempo todo quem sofre e é penalizado é a população. O LED no Bosque Maia e Paulo Facini, que o senhor citou aqui, além de outras praças, eu gostaria só de ir ao que a gente tem dito. É o centro da cidade, o centro expandido é muito importante, mas nós temos vias tão importantes, até por uma questão de segurança, que tem que receber esse tipo de equipamento. Juscelino Kubitschek, as grandes avenidas que ligam Armando Bey lá no Bom Cesso, para citar algumas, lá em Cumbica, Aventurosa, enfim, eu passaria aqui. Então, eu gostaria que a gente tivesse uma revisão disso, porque a maior parte do policiamento encontra-se no centro e o centro expandido. Onde a gente precisa dessa luz mais clara seria vir um movimento de iluminação de LED da periferia para a região central, já que não dá para investir em tudo. Obrigado, seu presidente. Mais algum vereador? Vereador Romildo Santos, por cinco minutos. Sr. Presidente, vereadores, secretário Koga, cumprimento toda a mesa, Sandro, Adê, todos os funcionários da Secretaria de Obras. Eu vi aqui atentamente o que o vereador de Milso falou e o senhor tem toda a razão, principalmente nos 3 milhões que sobra da iluminação, seria viável, nós temos várias ruas sem iluminação e implantar novas iluminações com esse valor. Deixar esse valor lá parado por quê? Eu vi também, o senhor falou da Minas Gerais, e está um orçamento de 20 milhões, mas, se não me falha a memória, o contrato acho que é de 11 milhões, não é isso? O que falta para poder pagar? Nós tivemos um problema com a empresa no ano passado que, desde 2016, se não me falha a memória, parou de pagar a empresa. A empresa passou por uma mudança, se não me engano, vários moradores cobrando, nós estamos cobrando isso fortemente, mudou agora a razão social, mudou toda a situação e a empresa vai retomar as obras. O vereador Weiser Casaforte também está acompanhando, que é da região, e o orçamento, se não me engano, para Minas Gerais, vereador de Milso, é de 11 milhões para terminar todas as obras, 200 metros de tubulação e aí vai. Outra situação, eu vi aí o secretário Koga, me chamou a atenção, o vereador de Milso falou da Martins Júnior, eu acredito que a Martins Júnior não tinha nem que estar no orçamento da Secretaria de Obras, porque ela está no PAC-1, aquela verba do governo federal da Copa do Mundo, onde está Martins Júnior, os estagiários, a doutora, a Estrada do Bananal, o Santo Estevão, essas ruas todas estão no PAC-1, que é da Secretaria de Trânsito e Transportes, que está preso lá na Caixa Econômica Federal desde 2013, nós abrimos até uma comissão especial de estudos, na época, eu fui o presidente, onde nós fomos rua por rua com 11 vereadores que eram formadas na época, então acredito que isso seja da Secretaria de Trânsito e Transportes, Martins Júnior. Outra situação sobre o orçamento, a gente vê que o orçamento está apertado, e o que o vereador de Milso falou é uma verdade, são várias ruas da periferia que estão sem iluminação e essa sensação de insegurança é muito grande, visto que, cada vez mais, saiu em todos os canais de TV, no ano retrasado, se não me falha a memória, de 2015, onde ali, por exemplo, o Mi caiu mesmo, a iluminação era precária e uma moça, ela foi sequestrada, passou a lâmpada que não funcionava direito, o cidadão colocou ela no carro, aconteceu o que aconteceu e a gente precisa parar desses pontos da periferia sem iluminação, que quem corre o risco são as crianças e os jovens. Nós temos mais três crianças ontem que sumiram também na região do Taboão e a gente precisa cuidar das mulheres e das crianças, que, infelizmente, acontecem alguns absurdos ainda. Então, para não me estender muito, secretário, eu acho que foi os pontos que eu vi que o vereador de Milso falou e eu concordo com ele, até para a gente dar um bate-bola para poder escutar do senhor aí se é isso mesmo, as colocações dele, as minhas colocações e se a gente tirar algumas dúvidas. Eu creio também que seria ter que discutir algumas ruas de ser recapiadas, não só para as que têm de ônibus para o Guaru, mas algumas ruas que precisam também na periferia para ser recapiadas, não só no grande centro e próximo do grande centro. Nós temos linhas de ônibus aqui que estão sem condição nenhuma. Por exemplo, eu fiz uma filmagem sábado na Estrada do Elenco, na Avenida Aracaju, que nem a Secretaria de Obras em Apaguarú tem a responsabilidade diretamente, mas sim o Rodoanel. Eu contei em três minutos doze caminhões do Rodoanel. Doze caminhões do Rodoanel. E a gente precisava também saber qual é a atitude da Secretaria de Obras, junto com as outras secretarias, sobre o Rodoanel. Existe o contrato do Rodoanel, não existe o contrato do Rodoanel, eles vão terminar essas obras aqui na cidade de Guarulhos, eles vão embora e vão fazer a pavimentação, vão recapiar ou não vão recapiar. Ou vai ficar para a Secretaria de Obras e a Proguaru fazer. A Prefeitura paga para a Proguaru e isso vai onerar os cofres públicos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum, vereador? Faço a palavra para o inscrito o senhor João Brito, diretor das Regiões Pimentas, bom sucesso, presidente Dutra e Cumbica. Por dois minutos, senhor João. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia aos plateia. Eu queria questionar o secretário de Obras a respeito do valor que está destinado para a Secretaria, que eu acho assim um valor muito irrisório para o tamanho das obras que nós temos a fazer. é a questão da Jaco Pêssego. Gostaria de saber, senhor, se tem um prazo para iniciar, se essas empresas já estão contratadas, e em relação ao nosso recurso federal que temos também das emendas, se isso aí vai nos ajudar a retomar essas obras. O Edmilson também já nos reforçou também na questão da Martins Júnior, fiquei satisfeito de ter colocado isso, porque é uma coisa bastante importante para a gente também, certo? E com esses recursos que tem disponíveis aí, com certeza, o secretário, é difícil a gente concluir aquela obra da Recupêsego. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente como vai ser feita essa obra aí. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos para os crescimentos, passo a palavra para o senhor secretário Linaldo Koga. Bom, atendendo as perguntas, são várias perguntas, eu acho que uma está aliada a outra, estou respondendo uma ou uma, acho que vai atender aos vereadores e ao senhor João Brito. Primeiro, primeira pergunta que foi feita pelo vereador Moreira a respeito do Jacopêsego. Ela, o Jacopêsego, se você falar em termos de Jacopêsego, ela faz uma ligação lá da Ayrton Senna até a João Paulo. Mas não é esse o projeto, o projeto que nós estamos atacando agora é só entre o trecho Dutra e João Paulo. Para isso, existe já uma verba, uma emenda federal que foi feita pela atual vereadora vereadora Janete, e que nós fomos ao aumento sério da cidade reivindicar o retorno desse recurso para fazer a ligação viária. Essa ligação viária faria só a ligação Dutra, João Paulo, para o lado do sentido Rio-São Paulo, para fazer a ligação no sentido São Paulo-Rio, teria que fazer a transposição por baixo da Dutra. A gente obteve a aprovação da NTT, junto com a CCR, um levantamento de um recurso já já com o contrato assinado no valor de 30 milhões. Essa obra totalizará mais ou menos 50 milhões de reais. Ela não entrou ainda no orçamento porque ela tem que ser assinado definitivamente o contrato para entrar em licitação. Isso deve acontecer no próximo ano de 2018. O Iguaçu Tietê não consta no quadro de 2018. que ela ultrapassava o valor do exercício. Foi aditado e depende da desapropriação para se fazer para dar continuidade na obra. A obra do Iguaçu Tietê da canalização já está 80% concluída. Deve estar terminando agora no início de 2018. Como disse o vereador Romildo, houve uma alteração contratual da empresa que estava contratada para fazer essa obra. E ela não entrou no orçamento desde 2018. Quanto à iluminação da Combica Vila Paraíso, isso é na área de iluminação pública, o departamento de iluminação pública está estudando projetos de toda ampliação da iluminação pública do município. Não é uma coisa fácil de se fazer porque se você for para a periferia totalmente ela necessita de uma expansão da área de iluminação. É uma iluminação nova, posteamento, fio e a iluminação, então ela não é manutenção, ela é uma expansão. Está previsto para 2018 começar a executar essas obras. O que é a iluminação? A iluminação do Jardim Adriana que o Edmilson cobrou, a área não é da prefeitura, está em regularização de loteamento. O proprietário da área entrou com uma ação contra a EDP Bandeirantes para a implantação dos postes de implantação. é uma lei de um loteamento de 6.766 da lei 6.766 de 69. Não acho que eu posso ver aqui. Com relação ao levantado pelo vereador Romildo com o Rodanel, as obras do Rodanel realmente ela está deteriorando todas as vias que dá acesso ao Rodanel. existe um acordo e o acordo é do governo não da Secretaria de Obras para que ela refaça todo esse trânsito dos caminhões que servem o Rodanel. Não é uma obra especificamente da Secretaria de Obras. O mutirão ela é uma obra que está atrelada à Secretaria de Serviços Públicos. A gente tem uma colaboração do nosso departamento da OADM mas ela está vinculada aos serviços públicos. com relação aos valores de pagamento dos funcionários essa é uma pauta que está pela Secretaria de Gestão. As Secretarias de Obras não gerem em cima desse orçamento. Acho que não faltou nenhuma, né? Não faltou nenhuma. Concluído o Secretário de Obras Linaldo Koga. Bom, quero conseguir na presença aqui do vereador Moreira vereador doutor Alexandre Dentista vereadora Carol Ribeiro vereador João Barbosa vereador Geraldo Celestino vereador Edmilson Souza vereador Romildo Santos vereador Jorge Tadeu vereador Romulo Ornelas vereador João Barbosa quero também consignar aqui a ausência dos vereadores o vereador Sérgio Magno que se encontra com o filho internado na UTI ele não poderia estar presente nas audiências e irá se comprometer de trazer inclusive atestado para esta casa mas representando ele assessora Magali se encontra presente aqui no plenário também o vereador Acácio Portela que por motivos de agenda não poderia estar presente hoje nessa audiência mas pediu que fosse justificado também o Rodrigo Ziza que o representa seu assessor o vereador João Dárcio representado pela assessora Maria José o vereador Tiago Surfista representado pelo seu assessor Alex Pontes o vereador Toninho da Farmácia representado pela assessora Ana Paula Sanches o vereador Zé Luiz representado pelo assessor Ari o vereador Luiz da Sede representado pelo Eder Santos o vereador Eduardo doutor Eduardo Carneiro representado pela Fernanda Vilela o vereador Maurício Brinquinho representado pela assessora Daniela e a vereadora Janete Rocha Pietá representado pelo Irã e Sobrinho quero agradecer aqui a mesa ao secretário Lenaldo Koga pelos esclarecimentos a agente orçamentária Selma Martini diretor de infraestrutura Adesil Teixeira e o diretor de obras Alexandro Mendonça gostaria também de agradecer a toda a imprensa presente e a todos os funcionários dessa casa não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência dou por encerrada essa audiência muito obrigado Deus abençoe a todos Música 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 Amém.